Olá queridos e queridas, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre superfood, sobre a família Novex que está chegando para ficar, que é para você alimentar os seus cabelos. Oi? Sim! No vídeo de hoje eu vou mostrar este superfood que é com maracujá e mirtilos. Não saia daí! Gente, eu já tinha gravado este vídeo, na verdade eu gravei um vídeo de recebidos, só que eu apaguei sem querer da câmera. Eu sei, eu já pesquisei no YouTube, tem formas de você recuperar o vídeo, dar um trabalhinho e eu pensei, já que eu vou gravar, eu vou fazer melhor. Eu vou mostrar os recebidos, mas eu já vou dar a minha opinião pessoal de quem já está usando há duas semanas e eu acho até que é melhor, não é verdade? Vou começar a falar sobre o shampoo de hidratação, maracujá e mirtilo. Eu vou falar na ordem, que é a ordem adequada de uso. Primeiro é o shampoo de hidratação. Hidratação profunda e controle da oleosidade. Ele é meio adstringente, ó. Ele é transparente. Então é um tipo de shampoo que hidrata, mas que também limpa bem o couro cabeludo, que é um produto bem interessante. Eu gosto de passar pelo menos duas vezes o shampoo antes do próximo passo e eu percebi que funcionou muito. Ele limpa bem o couro cabeludo, mas não deixa aquela sensação de ressecamento, não deixa o couro cabeludo parecendo que a gente usou, de repente, um shampoo anti-resíduo, que foi forte demais. Mas eu estou gostando muito de usar essa família Novex. Aqui diz, Os superfoods são alimentos com alta densidade nutricional, ou seja, fornecem muito mais nutrientes que os alimentos comuns e possuem baixo teor calórico. No tratamento dos cabelos, os superfoods podem auxiliar em diversos aspectos conforme suas particularidades, mas têm em comum altas taxas de antioxidantes. que combatem os radicais livres e o envelhecimento precoce das células. Bem interessante. Esta família superfood é de maracujá e mirtilo, mas eu já sei, de antemão, que vem mais superfood por aí com outras frutas. Fiquem de olho. E este é de maracujá. Maracujá é rico em vitamina C e do complexo B. Auxilia no controle de oleosidade, promovendo a saúde do couro cabeludo e hidratação. Acho que foi por isso que eu gostei, porque os meus cabelos são mistos. Assim, na altura da raiz, ele é mais oleoso. Então, eu senti isso que reduziu essa oleosidade. E o mirtilo, que também é conhecido como blueberry, né? É rico em antioxidantes, previne envelhecimento precoce, limpa sem ressecar, trazendo leveza e maciez aos fios. Gente, realmente eu senti os fios bem mais leves, soltos. E é uma sensação diferente dos outros produtos que eu já usei. Eu gosto muito dos produtos da Embeleza. Eu já trouxe aqui para o canal vários vídeos com outros produtos. Mas eu confesso que esta família, essa família superfood de maracujá e mirtilo, tem dado um resultado bem interessante. Vocês podem conferir, ó, como os meus cabelos têm... Tem sido aqui no canal, vocês têm visto aqui no canal. Depois do shampoo, não, 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 nada de condicionador. Depois do shampoo, a gente precisa usar uma máscara. Esse aqui é um creme de tratamento ultra profundo, da mesma família. E ele diminui o frizz e o ressecamento. Ele mata a sede dos cabelos. Ele também pode ser usado naquele tratamento de 3 minutinhos milagrosos. Ele é a hidratação, ó. Se a gente for fazer um cronograma capilar. E ele é um produto vegano, não testado em animais, com fórmula liberada, sem sulfato, sem parabenas, sem silicone, sem petrolatos. Enfim, é um produto que eu super recomendo. Ó, já usei relativamente bem. Eu não uso todas as vezes que eu lavo o cabelo. Eu lavo o cabelo pelo menos duas vezes por semana. Aqui diz sobre o elemento X. Resultado único, profissional, de salão. Para cada necessidade, todos os benefícios. Novex sempre tem a fórmula ideal para o seu momento. Mais do que os melhores ingredientes. Novex tem o elemento X, o nosso segredo. Hum... E o resultado do estudo constante sobre a mulher e sobre os cabelos. Aliados à mais alta tecnologia. Novex sempre feito para você. A máscara, ela é bem consistente. Só que quando a gente passa nos cabelos, ela meio que desmaia um pouco. Não desmaia totalmente, mas desmaia bem. Eu gosto de deixar no banho, pelo menos uns cinco minutinhos ali nos fios. Enquanto eu deixo a máscara agindo, eu me esfrego, eu me enxago. Eu passo um óleo hidratante ou um hidratante para o banho. E aí pelo menos cinco minutinhos nos fios eu enxago. E aí sim eu venho com o tratamento condicionante. Eu sempre digo aqui no canal que é muito bom se você puder usar a família completa de uma determinada marca. Porque assim o resultado com certeza vai ser mais próximo daquilo que aquele produto promete. Porque se tem esses produtos e você só usa o shampoo e o tratamento condicionante, pode ser que o resultado não seja tão bom quanto aquela família ali de produtos está dizendo que você vai ter. O condicionador é um condicionador com uma textura tradicional, bem parecida com a maioria dos condicionadores que a gente já usa, já conhece. E o que eu senti é que depois que eu faço todo esse processo, os meus cabelos ficam mais leves. E é claro que depois que eu faço tudo isso, eu enxugo os meus cabelos e eu passo o creme de pentear. Eu já testei várias finalizações aqui no canal. Eu gosto muito, o meu cabelo pede creme de pentear. E este aqui foi o que deu o resultado mais natural aos meus fios. Ele deixa um resultado leve, natural. Sabe aquele creme de pentear que nem parece que você usou o creme de pentear? Que não fica pesado, que não fica parecendo que você passou produto? E os cachos ficam definidos, mas com leveza, com naturalidade. É um produto que assim que acabar, com certeza, eu vou comprar novamente. Porque o resultado é incrível. Eu quero saber de vocês agora se vocês já conheciam este lançamento da Embalese. E comentem aqui embaixo se você já usou algum produtinho da Embalese. Deixe aqui o seu like se você gostou do conteúdo de hoje. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto